Em grande estilo, a festa de comemoração ao dia do servidor público agradou a todos que compareceram. O Costelão fez sucesso no almoço dos servidores, que lotaram o clube. Nós começamos os trabalhos hoje, era duas horas da manhã, com o pessoal todo aqui no tempero, acendendo o fogo. Aí começamos a colocar as carnes, a partir das oito horas da manhã começamos a picar e colocar dentro das caixas de isopor. Estamos até agora aqui nesse serviço, estamos de partida para ir lá para o sindicato e entregar a carne para todos os servidores. A preparação foi com muito carinho. Aproximadamente 1.200 quilos de carne, são 100 costelas, 200 quilos de carvão e 100 quilos de sal que o sindicato utilizou para fazer essa costelada para os servidores. Todo servidor público merece isso que a gente está fazendo para eles. A festa é homenagem para o servidor público e é isso que eles merecem. Que sejam felizes, pelo menos nesse momento. A gente luta pelos seus direitos durante o ano, mas hoje é dia de comemorar. Vamos comemorar. Os servidores compareceram e o clube ficou lotado. Olha, eu estou achando muito legal. É um evento que reuniu várias pessoas e está maravilhoso. A gente viu aí que serviu um almoço, um churrasco. O que você achou? Nossa, está uma delícia. Apesar que eu ainda não comi ainda, mas as minhas amigas falaram que está uma delícia. E está tudo maravilhoso. Muito bom esse evento. O trabalho do Léo já vem há muitos anos e eu acho que ele tem que dar continuação do trabalho dele. E é isso aí. É Léo na cabeça mesmo. É o Léo que praticamente eu acho que ele comanda o clubinho. As atividades que ele faz aqui proporciona para as famílias muita coisa boa. O clube evoluiu com o Léo, com a chegada do Léo. O presidente eleito do Sinti Semuji fala com satisfação da festa que acontece anualmente. Graças a Deus, mais um ano, nós estamos aqui comemorando o dia do servidor. Aliás, o dia do servidor é amanhã, domingo. Mas como chocou com as eleições, a gente antecipou para nós fazer no sábado. Essa festa, todo ano nós fazemos ela. E este ano, graças a Deus, mais uma vez, nós conseguimos fazer essa festa com a ajuda de todo o servidor. Essa festa não é o Léo que está fazendo, não é o sindicato, é o servidor. Então, isso aí, fique tranquilo que cada ano nós vamos melhorar cada vez mais. Então, que esse dinheiro que está gasto aqui com essa festa hoje, não é do Léo e não é da diretoria do sindicato. É de todo o servidor público, que é esse que contribui com o sindicato. Nós tivemos a premiação, todo ano nós damos a moto, o ano passado, o ano atrasado. Mas este ano nós demos uma geladeira, fogão, uma televisão, vários outros prêmios pequenos. E agora, depois, vai servir o almoço, com churrasco, com costelão gaúcho, mais de 100 costelões. E também um arroz, uma mandioca e um feijão verde para o servidor público, que é eles que merecem isso. Nós fazemos tudo para eles mesmos. É muito bom isso aí. Quando você faz uma coisa, que você vê que o servidor compareça, isso é gratificante. Por quê? É porque a gente faz isso, é para eles. Então, eles que é a nossa energia, eles que nos dão força para continuar trabalhando. Então, o trabalho não é fácil, eles sabem disso, mas sempre quando a gente faz um chamamento desse, eles comparecem e vêm nos prestigiar. Isso é muito importante. Por quê? Porque eles vêm sabendo que a gente faz o benefício, é para eles. Então, só tem que agradecer a cada um deles que compareceu aqui, participar da nossa festa. Nós sempre fazemos isso. Talvez uma pessoa faça, o presidente do sindicato, ele é aquela pessoa realmente que briga com o prefeito. Jamais. Nós fazemos aquilo que é para o servidor. Nós conseguimos um projeto, derrubar um projeto que ia acabar com o PNBN. Tem um projeto do Jatai Prev, que era para aumentar a alíquota para quase 16% nós conseguimos derrubar. E também agora nós fizemos um laudo. Esse é o laudo de insalubridade e perigosidade. Esse é o trabalho do sindicato. O que é que eu fiz agora com essa nova diretoria? Montar um projeto, fazer um plano de caio de salário para o servidor. Isso é uma luta minha, trouxe pessoas para cá, que agora a Ana Cátia vai fazer esse trabalho nesse departamento, para a gente estar podendo fazer uma Assembleia Geral com o servidor e ver os anseios. Os 200 votos que eu não tive, eu vou procurar o servidor, o porquê que ela não votou de mim, o que eu desejo. E quero fazer de tudo para que esses próximos votos sejam vindo para a nossa categoria. E vou fazer de tudo para fazer um dos melhores mandatos à frente do sindicato. Hoje o sindicato é o seguinte, o sindicato hoje, quando você fala, tem plano A e plano B. Eu disse o plano A, agora eu vou te falar, você é o plano B. O que é o plano B? O plano B hoje nós temos nos melhores clubes do Brasil, nós temos três piscinas, nós temos academia, nós temos salão masculina e feminina, tem três caroquês, tem um campo de futebol e vou fazer agora um salão de evento para 1.500 pessoas, que é um anseio do servidor. Por quê? Porque o sindicato hoje não tem mais aquela contribuição federativa, que ela acabou. Foi extinta. E nós temos que conseguir arrecadar. Então esse caroquei, esse espaço de evento, era para estar trazendo receita para o sindicato, o sindicato está fazendo essa festa para o servidor. Isso aí eu não posso reclamar nunca. Por quê? Porque o servidor sempre está do meu lado. Eu sei, eu sei disso, a minha luta. Não é fácil ficar na frente do sindicato. Por quê? Porque depende de justiça. Então eu tenho um anseio deles que a gente não pode atender, que não depende só de mim. Mas graças a Deus, todos os meus mandatos, eles me apoiaram e continuam me apoiando. E pode ter certeza que jamais vou envergonhar um deles. Vou fazer de tudo para que esse mandato seja um dos melhores dos meus mandatos à frente do sindicato. Eu quero dizer o seguinte, que todo servidor público, gente, faça alguma coisa. Amanhã é a eleição. Pensa bem em quem vocês vão votar. Porque colocar a pessoa lá é fácil. Ninguém administra sozinho. Então você tem que ter uma boa equipe. E eu tenho uma boa equipe. E quero dizer mais uma vez para o servidor, continue confiando no nosso trabalho, que nós vamos fazer de tudo para jamais envergonhar ele. Dizer mais uma vez que nós estamos de portas abertas para atender ele da menor maneira possível. Vem até a nós, vem trazer uma solução para que nós tentemos resolver o seu problema, porque nós estamos aqui para isso. Além do delicioso almoço, foi sorteado alguns prêmios para animar ainda mais a festa dos servidores. O Divino Batista ganhou no bingo um fogão. É muita satisfação, né, meu amor? Para nós aqui, a funcionária pública, é uma graça que o Léo faz para nós aqui, né? A gente só trabalhar quase não participa de nada, quase, né? Isso é um treino muito bom para nós. E a festa, está sendo boa? Está sendo boa, está se feito com a festa, é boa, mas é boa mesmo. Já ganhou um fogão, agora ainda vai ter um churrasco? Agora ainda vai ter um churrasco, vamos almoçar aí e pronto. Mas é tudo beleza, está ótimo. Muito feliz, bom, achando bom, mas é bom mesmo. Está ótimo. Eu sinto muito rápido, meu amor, e a gente precisa trabalhar mesmo. É bom, acho bom demais, se é se feito trabalhando nessa área aí. E gosto do serviço, né, que é muito bom, acho bom demais. Como que você se vê, assim, o Léo à frente do Sindicimúcio? Ele está fazendo uma boa campanha, ele está de parabéns, o trabalho dele? Para mim, ele está de parabéns. Mas pelo mesmo tempo que eu conheci, ele tem uns 10 anos já, do prefeitura ou mais. Até hoje, graças a Deus, eu tenho muito amigo, gente boa demais, a gente precisa da ajuda, gente muito boa. A Lidiane estava feliz, pois ganhou a geladeira. Ai, foi sorte, né, eu estou muito feliz, fiquei muito satisfeita, porque eu estava precisando da geladeira. O que você está achando da festa realizada aqui hoje para os funcionários públicos? Muito boa, está muito organizada, está muito boa. E a geladeira veio em boa hora? Veio, com certeza veio sim. Está feliz, então, por hoje, está participando aqui do churrasco, da confraternização dos funcionários públicos e ainda ganhando a geladeira. Muito feliz, feliz demais. Por favor, rapaz.